E o dólar está batendo recordes de alta a cada dia. E quem pensa que a escalada da moeda americana não tem reflexos no nosso dia a dia, está bem enganado, viu? O dólar mexe com quase tudo na nossa economia, até mesmo nos preços dos supermercados. Quem explica isso pra gente é a repórter Priscila Andrade. O dólar subiu e atingiu a marca de R$ 4,16. Foi o maior já registrado desde o Plano Real, isso lá em 1994. Mas aí, em janeiro desse ano, o dólar subiu 4%, depois em fevereiro desceu 2% e aí é confuso, né? Mas o mercado de câmbio está cheio desse sobe e desce. Mas afinal de contas, o que é que a gente tem a ver com isso? Muita coisa que ele vai refletir no seu dia a dia, principalmente no seu orçamento. Entendeu? Porque a alta dos preços das mercadorias vai cair no seu bolso. Quem se prepara pra viajar pra fora do país, sente esse sobe e desce. A viagem, meu amigo, pode ficar mais cara ou mais barata, dependendo do humor financeiro. Olha o seu Rufino e a esposa escolhendo um bom vinho pra planejar a viagem pro exterior. Tá aí uma combinação que vai dar certo. Quando você encontra um cooler, alguém escolhendo o vinho porque já tá com plano de viajar, é isso, senhor? Não, hoje não. Ah não, o senhor não vai viajar? Não, só pra degustação. Mas o senhor costuma entender o que é o humor do mercado financeiro? Mais ou menos. Tenta me explicar. É igual a gente, um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo. Mas sempre procurando estabilizar. Quando o dólar tá com humor lá em cima, vai afetar diretamente aonde aqui no Brasil? Ah, no comércio. Bom, quem fica por aqui também sente no bolso. E um desses efeitos do câmbio no nosso dia a dia é a variação de preços dos produtos no mercado. Itens importados ficam mais caros quando o dólar sobe, como o trigo e seus derivados. Significa que nós vamos pagar mais caro por vários produtos. Todos os produtos que tem matéria-prima importada, tá? E todos os produtos que tem cotação, tá? No mercado internacional em dólar, por exemplo, o petróleo. Tá? Então essa repercussão vem no nosso bolso, que a alta desses produtos vai acontecer. Já estão acontecendo. Nesse supermercado em Aracatuba, os preços já foram reajustados há mais de três meses. O QI tá custando R$ 8,98 o quilo. A pera é doce, mas o preço tá salgado. Já o quilo do figo está R$ 14. Por enquanto, ele fica ali na prateleira. O preço, no geral, aumentou 20% e já foi repassado pro consumidor. Se o dólar continuar aumentando, infelizmente a gente tem que repassar isso pro nosso consumidor, né? Ah, mas não é só isso. Mesmo que ele seja fabricado no Brasil, pode ter matéria-prima importada. E se o preço desse material subir, bang! Afeta diretamente o preço final do produto. Na hora de fazer as compras, dona Meire e seu Adélcio dividem bem as tarefas. Ele empurra o carrinho e ela é a economista da relação e paga a conta. Subiu bastante. Dá pra perceber da compra da semana passada pra essa semana, já teve um aumento bom. Se não fosse ela no controle, minha filha. Mas será que todo mundo se dá mal quando o dólar sobe? Não. Tem gente que se dá bem. Quem trabalha com exportação, por exemplo, sai ganhando. Mais dinheiro pra investir e contratar. As empresas que exportam, eles vão ficarem mais competitivos no mercado internacional. E com isso vão vender mais. Vão aumentar as suas exportações. É um fator favorável. Obrigado. Obrigado.